Estamos de volta com o nosso programa da Comidade, são 11 horas e 22 minutos, a gente vai conversar um pouco sobre a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Manaus, do município, a AGMAM, que é nova, acabou de sair do berço, foi instituída em dezembro e o presidente da agência, Fábio Alho, assumiu no dia 2 de janeiro. Ele que já tem larga experiência com a Agência Reguladora, por muito tempo foi presidente da Agência Reguladora do Amazonas, da Arsan, e a gente hoje vai conversar sobre como foi esse início e a importância da AGMAM, de ser instituída uma agência reguladora municipal para poder fiscalizar os serviços concedidos municipais. Bom dia Márcia, é um prazer estar aqui, teve tempo para poder falar um pouco sobre regulação, sobre a AGMAM, olha, o prefeito Arthur foi um marco para a cidade de Manaus, a agência reguladora do município, porque ele não está vendo Manaus para os próximos três anos de mandato, e sim para 30 anos, porque a agência vem para consolidar todos os serviços públicos que constitucionalmente são municipais. O saneamento, o transporte urbano, luz urbana, lixo, enfim, e a AGMAM hoje é a garantia do empresário, do usuário e do poder público, ela faz esse triângulo regulatório. Com isso, vai trazer, vai buscar investimentos para a cidade de Manaus, seja ela luz urbana, seja no saneamento básico, água, esgoto, no transporte urbano, no alternativo, no regular, no BRT, no CIV, enfim. Todos os bancos nacionais e internacionais, com a consolidação da AGMAM, da Agência Reguladora do Município, se sentem seguros e vão poder investir na cidade de Manaus. O que que isso reflete? A melhor qualidade do serviço público ao cidadão amazonense, ao Manauara. E isso é uma visão de Estado, isso é uma visão de futuro para Manaus. Nós estamos com uma lei de criação consolidada, já sancionada. Nós, na direção da AGMAM, temos o mandato, que vai além do mandato do prefeito, justamente para dar garantia ao investidor, para dar garantia ao usuário amazonense, que é a grande preocupação do prefeito Arthur Vigília. É o usuário amazonense a melhoria da qualidade do serviço para a cidade de Manaus. Então, a gente tem essa experiência na Associação Brasileira das Agências de Regulação, na própria ARSAM, que desempenhou um trabalho brilhante nessa regulação e fiscalização ao longo dos anos. Tenho muito orgulho de ter passado pela ARSAM e agora pela AGMAM. E sempre acessível, porque todas as vezes que a gente chega lá, era época de feriado. Vai todo mundo lá para a rodoviária para poder saber como é que está a saída dos ônibus. Lá estava o presidente da ARSAM, o presidente Fábio Alho, para conversar com a equipe e conversava com todo mundo. Isso é imprescindível. Como a gente tem problema com autoridade, com poder público, que dificulta o acesso à imprensa. Nós estamos para informar e para transmitir para a população, para os telespectadores, como é que o serviço é prestado e como que pode socorrer esses telespectadores. E o presidente da ARSAM, na época, sempre foi muito acessível e agora à frente da AGMAM, eu não duvido que vai ser diferente. Uma das responsabilidades da agência reguladora do município é fiscalizar o transporte, como o senhor já falou, a limpeza pública, a coleta de lixo, abastecimento de água. E eu preciso mencionar isso, o serviço de troca de lâmpada de poste, também a responsabilidade de fiscalização da agência reguladora do município. Vai ser, Márcia. As unidades gestoras de água e de energia e de iluminação pública da prefeitura, a AGMAM vai absorver. A ideia e o trabalho agora que a AGMAM tem, justamente com a Secretaria de Parceria Público-Privada da prefeitura, é revisar todos os contratos. Fazer a revisão de todos os contratos de serviço da municipalidade. E emitir e parecer, no caso da iluminação pública, possivelmente uma nova licitação vai ser feita com garantias contratuais, com metas de investimento e de acessibilidade à luz urbana na cidade de Manaus. Hoje nós temos 40 mil pontos, o prefeito já determinou que quer toda a cidade de Manaus, toda feita a cobertura de LED, uma tecnologia nova. Então, todos os novos... Econômica. Econômica, que facilita isso, que tem um interesse público muito grande também. Então, todos esses novos contratos, seja a luz, seja a transporte, vão ser revistos e possivelmente acompanhados pela AGMAM numa nova licitação, com a garantia de serviços eficientes e metas contratuais estabelecidas, como é no saneamento básico. Agora, por que eu menciono isso? Porque uma das grandes denúncias, reclamações que a gente recebe todos os dias, porque todos os dias o Amazonas é um estado enorme, muito maior do que muitos estados aí do nosso país e que sofre com muitos problemas de infraestrutura ainda. Nós temos, infelizmente, uma característica, apesar do plano diretor, apesar de todo um planejamento, muitas áreas foram invadidas, as pessoas se estabeleceram e, posteriormente, é que foram regularizadas. E isso faz com que o Amazonas tenha uma característica de crescimento desordenado. Então, muitas pessoas reclamam de infraestrutura e reclamam muito dessa falta de iluminação pública, porque é ali onde está escuro, é ali naquele poste lá que está com a luz apagada que está o criminoso. E na hora que o pai de família está passando, voltando da aula, voltando do trabalho do turno da noite, lá ele é abordado pelo criminoso. Então, eu preciso mencionar isso, porque é de extrema relevância que as luzes estejam acesas para o povo amazonense. E para afiançar isso que você vem ressaltando, Márcia, Manaus hoje é a capital da LED. É uma determinação da Prefeitura de Manaus a cobertura completa na cidade, o acompanhamento. Então, se tem referência já, que Manaus é a capital da LED e o crescimento dessa nova tecnologia é para toda a cidade. Agora a gente vai mudar de assunto e vai falar um pouco de dois assuntos que estão aí circulando nos nossos sites de comunicação, nos nossos portais, que é um dos assuntos, é a possibilidade da Manaus ambiental passar os seus ativos e passivos para a EGEA saneamento. Isso procede? Como é que o prefeito está trabalhando essa situação? Como é que a agência reguladora já está monitorando isso? Se vai acontecer, se não vai acontecer? Márcia, você estudou bem o assunto. É uma possibilidade. Não há ainda efetivação da compra e venda. O que se tem hoje é um protocolo de intenções que foi recebido pela Prefeitura ontem, dia 27, pela manhã, com toda a narrativa e a possibilidade dessa venda, dessa compra. Efetivamente, isso está tudo amparado por lei. Todos os órgãos de controle nacionais, como o Banco Central, o COAF, estão acompanhando. E pelo contrato de concessão com a Prefeitura Municipal de Manaus, na cláusula 23 e 24, é imprescindível a anuência da Prefeitura Municipal de Manaus. Então, não há efetivação ainda. O que há é um protocolo de intenções de compra e venda, que foi protocolado na Prefeitura essa semana. Eles têm que dar publicidade, porque é um fato, dentro dos órgãos reguladores nacionais, como o Banco Central e o COAF, novamente, tem que ter feito essa ritualística processual dentro da lei. Esses documentos já foram encaminhados à Procuradoria Geral do município para fazer análise minuciosa, ponto a ponto. Porque caso efetive a compra, você também falou muito bem, ativos e passivos, como multas, investimentos, tudo vai ter que ser assumido dentro do critério do contrato de concessão. E mais, com a possibilidade de novos investimentos para a cidade de Manaus. A Manaus Ambiental, no planejamento para 2018, já se tinha uma estivativa de investimento no saneamento para a cidade de Manaus de R$ 170 milhões. Então, a garantia desse investimento, de futuros investimentos para a cidade de Manaus, no aumento de rede, na universalização do serviço, no esgotamento sanitário, que é um problema, não é um problema exclusivamente de Manaus, é do Brasil. Precisamos ter o esgoto dentro do Brasil, sanear o Brasil, melhorar a qualidade de vida do povo, a saúde do povo amazonense. Então, todo esse tramo está respondendo e obedecendo as leis vigentes no Brasil. E a Prefeitura vai fazer análise ainda desse protocolo de intenções e todos os seus critérios estabelecidos por lei. A Prefeitura já conhece essa empresa, já sabe a origem dessa empresa e por que é essa empresa que está negociando com a Manaus Ambiental? Porque, vejam bem, muitos sites comentaram, inclusive disseram que já foi assinado esse protocolo de intenção e tudo. Não, ainda está a venda e está ainda em discussão. De onde surgiu e como é que surgiu essa negociação da Manaus Ambiental com a EGE Saneamento? Olha, na verdade, isso é uma negociação que já vem de algum tempo. Isso não é, como popularmente falando, é uma compra de padaria. Isso, os órgãos de controle econômico do país acompanham isso, tem que dar publicidade como foi dado. A Prefeitura e a agência sabiam, mas não oficialmente. Tinha esse conhecimento. Exatamente. Efetivamente, tinha o conhecimento. A EGE é uma empresa voltada para o saneamento. Ela atende 48 municipalidades, 10 capitais. Então, eles têm o know-how de portabilidade econômica e técnica para essas pretensões. Uma empresa já consolidada, nacional, consolidada no saneamento no Brasil. A Prefeitura tinha o conhecimento, mas tem que se dar toda a formalidade legal, protocolo, pedido, as condições, para fazer análise jurídica pela Procuradoria-Geral do município. Então, é importante. A GEMAN efetivamente vem acompanhando. Nós vamos começar a assumir a parte do saneamento a partir de 13 de março, quando termina o convênio com a ARSAM e a GEMAN entra, mas a própria Procuradoria-Geral do município já vem acompanhando na forma da lei e a Prefeitura não se faz de rogada. Pelo contrário, está atenta, vigilante e acompanhando. A ordem do prefeito é acompanhar a melhor qualidade de serviço para a população, principalmente no saneamento, que por anos, por anos, foi um problema crônico. Que a ideia agora é nós resolvermos definitivamente isso. E o que dá a entender é que a AGEA é uma agência, ela é uma empresa que cuida dessa distribuição da água, mas que tem um foco nesse cuidado do saneamento básico. É isso que dá para entender? É isso realmente que está acontecendo? A especialidade dela é abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ela tem outras vertentes de trabalho, que a gente acompanha. Acompanhei ao longo da ABAR também, quando fui presidente da Associação Brasileira. Mas o forte dela, nesses 48 municípios, é o abastecimento de água e esgotamento sanitário. São 10 capitais. Então, ela tem robustez para essa compra, ela tem robustez para poder fazer o trabalho muito bem feito, caso for dado a anuência e seguir os protocolos legais dentro dos critérios das leis brasileiras. Vamos falar rapidamente sobre o PROAMA. Amplamente discutido, amplamente difundido e como solução de abastecimento de água, distribuição de água nas zonas leste e norte da cidade, que eram os grandes problemas de distribuição de água. O PROAMA foi feito com 230 milhões e logo em seguida passou a valer 700 milhões. A Prefeitura teve que dar um suporte, um subsídio para Manaus Ambiental de 60 milhões de reais, para que a Manaus Ambiental levasse a água do PROAMA até as torneiras da zona leste e norte. Isso tem sido também mencionado agora, nesse momento em que se está discutindo essa transferência, né, para a EG a saneamento, como é que a agência reguladora do município, a Prefeitura, vai trabalhar esse suporte de 60 milhões que foi transferido para Manaus Ambiental e que era dinheiro público e que caberia a Manaus Ambiental ter uma contraprestação para recuperar esse dinheiro? Todos os critérios vão ser obedecidos. Se teve investimento da Prefeitura no PROAMA, que se resolveu definitivamente o abastecimento de água da cidade de Manaus, os ativos e passivos vão ser recebidos. As multas aplicadas pela ARSAM, sugeridas pela ARSAM e aplicadas pela Prefeitura, vão ter que ser honradas. Os investimentos feitos pela municipalidade, seja no PROAMA ou em qualquer área ligada ao saneamento, os bens são reversíveis à municipalidade e eles vão ter que assumir efetivamente o passivo e o ativo. Então, todo investimento que foi feito vai ser repassado, vai ser assumido por qualquer empresa que venha consolidar o serviço aqui na cidade de Manaus. Eu não sei se o senhor está sabendo que está tendo agora mesmo uma manifestação na Matinha. O presidente do sindicato dos rodoviários está paralisando ali. É isso, Nilza? Eu vou ter que interromper rapidamente a conversa, porque o Emerson Santos está lá agora na Matinha e está discutindo exatamente essa paralisação, porque parece que vai ter o problema de um dissídio que seria julgado hoje. E a desembargadora Solange Santiago pediu vistas. Eu não sei se a gente já está com acesso do Emerson Santos, eu sei que está paralisado nesse momento o transporte lá na Matinha. É isso, Nilza? Tem? A gente conseguiu? Vamos acompanhar as imagens rapidamente? Olha só a situação, como é que está lá na Matinha agora. Esse aí é a Constantino Nery, são 11 horas e 36 minutos. Todos eles estão fazendo essa manifestação nesse momento. Você está acompanhando aí o transporte público num momento muito difícil. Vamos cortar rapidamente aqui. Maurício, pega aqui comigo que eu vou conversar com o Divanci, por favor. Fechadinho aqui comigo, por favor, tá, Nilza? 11 horas e 36 minutos, a gente está com o presidente do sindicato. Divanci, está me ouvindo? Sim. Divanci, Oliveira, está me ouvindo? Sim. Qual é o motivo dessa paralisação agora? Olha, na verdade eu queria agradecer o programa aí por abrir o espaço da categoria. A verdade é que o sindicato sempre busca obedecer a decisões indiciais. Estamos esperando até esse mês depois desse julgamento ter sido coletivo, que é de 2017. E hoje, no dia do julgamento, a desembargadora, a doutora Salvadorante, pediu vista, certo? Que era um direito profissional, estava o regimento tribunal. Só que a categoria não entendeu isso. A categoria, ao saber, desse período de vista, partiu para o centro, cruzou os dados, não quer mais trabalhar por conta do adiamento desse tipo coletivo. Ou seja, a categoria está descontrolada. Ela quer aumentar a palavra. É, Divanci, o que é que está... Qual é a programação de vocês? O que vocês estão planejando fazer agora? O que a categoria está planejando fazer agora? Na realidade, o sindicato produtivo diário está postulando um entendimento para que os trabalhadores voltem a trabalhar. Porque acredito que o nosso defenso coletivo, na próxima pauta, já deve entrar em julgamento. Só que eu perdi o controle. De uma tal forma que eu não consigo convencer os companheiros a voltarem a trabalhar por conta do adiamento. Até porque a doutora Solange, o único que eu desista, que ela fez no processo do adiamento, ela ficou três anos super engavetada e percebeu o nosso processo. Então, esse é o aumento da categoria. Quando será que ela vai botar esse pauta de novo? A gente está acompanhando agora o... Toda a questão? Sim, pode falar, Divanci. É que, independente do Poder Judiciário, o prefeito Arthur reuniu com a gente no início, que resultou no final do ano passado, em novembro, prometeu para a gente que a categoria tenha reajuste. E, simplesmente, não cumpriu também o acordo. Ele sentou com a gente, com os empresários, e garantiu que ia resolver o problema de ambos. Então, resolveu. O que nós queremos, verdadeiramente, não é fazer por esticagem, é fazer com que o prefeito bote a mão na consciência e que ele venha cumprir os acordos que fizemos. Olha, são 11 horas e 39 minutos. A gente está com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Divanci Oliveira, por telefone, falando, nesse momento, sobre uma paralisação que não foi avisada. E ele mesmo está dizendo que perdeu o controle sobre os sindicalizados. Os motoristas e cobradores estão, nesse momento, paralisados ali na Constantino Nery, no engarrafamento que já chega na Arena da Amazônia. A gente está acompanhando imagens ao vivo. Passa por Cachoeirinha, Aparecida, Centro. Todos os trabalhadores estão paralisados. A gente está vendo as pessoas andando. Você está acompanhando as imagens agora ao vivo. As pessoas andando ali pela Constantino Nery, com imagens do Maurílio, que está ao vivo, junto com o Emerson Santos, que foi fazer hoje a entrada do Na Minha Casa Agora. e a gente acabou mudando nossos planos devido a essa paralisação que, nesse momento, acontece. E, segundo o presidente do sindicato, Divanci, está me ouvindo? Ele está na linha ainda comigo, Nilza? Sim. Divanci, você chegou a dizer que não existe nenhuma previsão de paralisação, de retorno das atividades, não existe nenhuma possibilidade de você recontrolar os seus sindicalizados. Olha, eu estou buscando o contato com os líderes do movimento, né? Eles estão bastante revoltados com a situação, porque querem e têm o dinheiro individualmente de salário, até porque ano passado, todas as categorias tiveram seu reajuste. Ou os empresários tiveram dois reajustes passados. Foi de R$ 3,20 para R$ 3,50, e R$ 3,50 para R$ 3,80. E o prefeito prometeu que ia ter muitos novos, muito reajuste, e aumento de salários dos trabalhadores, e isso não aconteceu. Com conta disso, a categoria está revoltadíssima, e eu estou fazendo o que eu foco, eu estou fazendo o que eu faço no seu movimento. Eu acho que a saída agora, eu não preciso chamar o sindicato para negociar, marcar a data, de quando a categoria vai receber o reajuste, quando eu disse o político. Essa é a saída. Eu precisei chamar a categoria para uma negociação que cumpriu o acordo que ele fez com a gente, e não cumpriu. Givancy Oliveira, muito obrigada por ter entrado conosco ao vivo, por telefone. A gente continua... Ele acabou desligando o telefone, depois a gente tenta resgatar o contato, até para poder acompanhar isso, Nilza. A gente está acompanhando imagens ao vivo de uma paralisação de rodoviários, desavisada devido a uma decisão da desembargadora Socorro, que acabou fazendo vistas, acabou fazendo vistas do processo, já que havia uma previsão de julgamento do dissídio coletivo, de um reajuste do dissídio da categoria, que segundo ele, já esperam há algum tempo. Todas as outras categorias já tiveram esse reajuste. A gente vê a polícia de choque já chegando para tentar controlar a situação, já que a gente sabe que a população fica muito chateada. Tem muita gente tentando ir ao trabalho no turno da tarde, chegar em casa. Muitos alunos que pegam o ônibus para ir para as escolas, muitos professores que estão tentando chegar em salas de aula para dar aula. E a gente vê a polícia de choque chegando nesse momento. Tudo está sendo avisado, tudo está sendo acompanhado ao vivo, com imagens do Maurílio. E a equipe, nossa equipe de reportagem, está lá ao vivo acompanhando isso, nesse engarrafamento que já chega à Arena da Amazônia. A gente está aqui no nosso distúdio, por coincidência, hoje falando sobre outro assunto, mas é inevitável que nós toquemos nesse assunto de transporte público, já que faz parte do serviço da Prefeitura e, consequentemente, o presidente da Agência Municipal de Regulação, que está chegando agora na agência, porque ela foi recém instalada em dezembro e ele assumiu no dia 2 de janeiro, já vai sair daqui do estúdio pegando uma bomba para resolver, não é, presidente? É verdade, Márcia, mas quero ressaltar que essa greve é uma greve ilegal, existe ordem judicial para não paralisação do sistema, inclusive o sindicato pode responder judicialmente por essa paralisação, até porque ele é o presidente e tem que ter controle sobre isso, de não parar o sistema. Há ordem judicial nesse sentido. O Sinetran é responsável pela concessão hoje do transporte urbano da cidade de Manaus e, em momento nenhum, a Prefeitura compactua com esse tipo de atitude. Ilegal, chega a ser criminosa essa paralisação, a Prefeitura não aceita, vai tomar devidas providências cabíveis nesse sentido, judiciais, efetivamente vai pôr em prática as ordens que estão vigendo nesse sentido e mais, todo esse contrato do transporte urbano vai ser revisto pela GEMAN e possivelmente uma nova licitação. Agora, ele também chegou a mencionar sobre essa indisposição que ele teve com o prefeito com relação a alguns reajustes também, de salário, que foi acordado no ano passado e essa situação foi contornada e está com tempo hábil ainda para o prefeito poder decidir e aplicar ou não esse reajuste da categoria. Olha, já há uma determinação da Prefeitura de não reajuste, não vai haver reajuste no transporte urbano na cidade de Manaus e toda a ação de pagamento dentro dos dissídios e dos acordos coletivos tem que ser acatada pelo Sinetran. O Sinetran tem que fazer jus à regulação, não é a Prefeitura, é o Sinetran e obedecer as determinações judiciais do dissídio, do aumento e as honradezes trabalhistas que estão em vigor. 11 horas e 44 minutos, eu quero agradecer ao presidente Fábio Alho, presidente da Agência Reguladora do Município, recém instituído em dezembro e que ele assumiu agora no dia 2 de janeiro, já tem larga experiência na Agência Reguladora do Estado, muito obrigada por ter vindo aqui, a gente acabou conversando sobre uma discussão da Manaus Ambiental e enveredou pelo caminho do transporte coletivo por causa dessa manifestação que acontece agora. Muito obrigada por ter vindo, presidente. Márcia, muito obrigado, tem o AGMAM como um canal de informação e vai estar sempre aberta para a regulação, para a imprensa, para vocês aqui que fazem um jornalismo de responsabilidade e um jornalismo aberto à população. Muito obrigado pela oportunidade. São 11 horas e 45 minutos, você continua ligado aqui com o programa da Comidade, daqui a pouco a gente volta com outros detalhes sobre essa paralisação que já chegaria na Amazônia, ali do viaduto da Cunçantino Neri. Mas agora, rapidinho, a gente vai chamar o Valdir que traz um recado do hipermeno para você. Opa! Deixa comigo que eu falo sim do hipermeno. Agora eu vou conversar com o seu Alencar. Ele tinha diversos problemas e passou a tomar hipermeno. Seu Alencar, o senhor procurou o hipermeno em farmácia, não é verdade? E não achou? Foi isso? Não, não achei das farmácias. Para ser sincero, não, Valdir. E o senhor começou a tomar o hipermeno, seu Alencar, por causa do quê? Quais eram os problemas que o senhor tinha? O que o senhor sentia? Eu tinha hiperplasia benigna da próstata e três hérnias de disco. Nunca mais tive crise de hérnia. Maltrata muito, ele trava, né, Valdir? Surgiu uma melhoria, né, do meu estado de saúde e eu fiquei muito feliz e estou até hoje com 68 anos, né? E também dou graças ao hipermeno, né? Que é o produto de verdade, de qualidade. Isso é hipermeno, é resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100,00. Ligue agora e receba em casa 99430-4664. 99430-4664. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Obrigado, Valdir. Agora, nesse momento, são 11 horas e 47 minutos, vamos mostrar os vídeos que estão chegando nesse momento aqui, direto do centro de Manaus. Olha só aí, o terminal da Concha de Dunery, ali próximo. Olha, realmente aí, tudo paralisado. Tudo paralisado. O telespectador mandando pelo nosso WhatsApp as imagens. Estão revoltados. As pessoas desceram do ônibus a pé. Vocês têm os seus compromissos para resolver. Não tem como ir ao trabalho. Olha só aí, que desespero aqui na cidade de Manaus. Isso aí, já no centro da capital, hein, minha gente? Já no centro da capital. Daqui a pouco, os nossos repórteres, ao vivo, direto ali do terminal da Concha de Dunery, direto ali também, próximo à Matinha, ali indo para a Arena da Amazônia, mostram ao vivo a situação de como está a paralisação dos rodoviários do transporte público da capital. E uma paralisação que já chega à Arena da Amazônia e já está passando. É destaque nesse dia em que a gente está vendo que muita gente vai chegar atrasada e a população já está revoltada. E segundo o presidente do sindicato, Divancy Oliveira, que acabou de falar conosco aqui no nosso programa, ao vivo, ele perdeu o controle da categoria, não se sabe dizer quando essa paralisação vai retornar. Vai ser suspendida, A gente já vê a polícia de choque ali no momento, ali nas redondezas. Por quê? Porque a população vai ficar revoltada, a população está indignada, tem que chegar ao trabalho, tem que chegar em casa, tem aluno para ir para a escola e não está podendo, devido a essa paralisação inesperada. É já, já. Daqui a pouco você acompanhar ao vivo a movimentação direto aqui da cidade de Manaus. Os rodoviários pararam, não tem ônibus. 11h48, até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri